Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar uma técnica que ficou muito famosa e que eu passo para os meus alunos e eu quero mostrar para vocês como é. A técnica é essa. Pois bem, como se faz com o aluno isso? Passando a técnica do diafragmática para o aluno. Esse aqui é meu aluno Vinícius e ele vai me ajudar nessa mostra. Imposição, Vinícius. Pois bem, vocês veem que essa técnica pode ser plenamente aplicada nas suas aulas, no seu aluno. Professor, o meu peito está doendo. Para de respirar que passa. Vocês podem me estudar comigo, não tem perigo, ninguém se machucou, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Professor, o meu peito ainda está doendo. Mas você ainda está respirando, menino. Ah! Ah!